Oi, aqui é a Kachogamer. E bom, estamos aqui no Tibia, na ilha de Vidinthia, para jogar um joguinho que tem aqui. E para fazer isso, a gente tem que falar aqui com o Vidinthia. A gente fala Play Can Knock Down, tem que pagar 100 GPs aqui, para a gente poder jogar e conseguir depois a nossa recompensa. Pois é, aí a gente vem aqui e fica esperando dar aquele X verde para poder clicar aqui, nesse trocinho aqui, conseguir derrubar tudo. Eu sou muito boa, eu sou muito boa! De cara! Aí a gente vem aqui e fala com o Vidinthia, fala Hi, Heward, e a gente já pode pegar o Main Prize, né? Porque sabe como é, né, cara? Peguei aqui, Gilded Birthday Cup! É, galera, está com um bug aqui, que está feio o negócio. Olha isso aqui. Era para estar a barraca completa, até aqui. Bom, então, gente, eu vou tentar pegar os outros prêmios, porque tem outros três prêmios que a gente pode conseguir aqui. Mas eu acho que, assim, o de ouro a gente tem que deixar uma latinha em pé. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo deixar uma latinha de pé. Opa, quase que eu fiz meleca. Deixei duas. Eu acho que eu vou pegar o Silver. Acho, acho. Estou chutando, eu acho que é o Silver. Não, vai ser o Gold, então. Vai ser o Gold. Olha, o Gold é bonitinho. Framed Birthday Cup. Ok. Vamos lá, de novo. Eu vou de novo. Ah, acho que a gente tem que ir... Vai no errado, não é? Para conseguir o Bronze. Quando estiver com o X vermelho, a gente acerta ali, ficando um negocinho... É isso aí. Ah, peguei! Vai, vamos lá de novo. E agora eu quero pegar o Silver. Vai. Será que eu vou pegar o Silver? Conseguiu o Silver. Conseguiu o Silver também. Bom, então, gente. Esses são os prêmios que a gente consegue aqui. Esse é o prêmio de Bronze. Esse é o prêmio de Prata. Esse é o prêmio de Ouro. E esse é o prêmio Principal. Que é muito bonitinho, gente. Mas, ó. Para conseguir o prêmio Principal, é só você acertar ali. E conseguir tirar todas as latinhas. Para conseguir o de Ouro, você tem que deixar, acho que, duas latinhas aqui. Para conseguir o Silver, você tem que, acho que, acertar quando tiver aqui o X. Não tenho certeza, galera. E para conseguir o Bronze, você tem que, né, acertar aqui e derrubar umas duas pelas latinhas. Não é difícil. Mas é isso aí, gente. E o vídeo vai ficando por aqui. Um beijo para vocês. Deixe aí o seu like, que ele ajuda pra caramba. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E me siga nas redes sociais para saber quando tem de novo. Quando tem live stream. E é isso aí. Fui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.